Sejam muitos bem-vindos aí a você que está acompanhando o vlog Léo Gordão 13, tudo bem? A você que ainda não é inscrito no nosso canal, assista esse vídeo até o final, avalie aí o conteúdo das informações que estiver passando sobre o tricolor e veja se você gostou. Caso tenha gostado, deixa aquela forcinha pra gente, por favor, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sininho para poder receber os próximos vídeos que estiver postando com notícias do tricolor, deixe aquele seu like pra poder dar uma força aqui no nosso canal, deixe seu comentário com alguma sugestão e alguma crítica e nunca deixe de compartilhar para os nossos amigos tricolores receberem informações que estiver postando sobre o São Paulo Futebol Clube aqui no nosso canal. Vamos ao nosso vídeo? O São Paulo irá visitar a equipe do Atlético Mineiro nesta quinta-feira, dia 13 de nove de 2019, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h, no Estádio da Independência, mais conhecido como Estádio do Orto. A equipe do Atlético Mineiro atualmente é a terceira colocada do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos na tabela de classificação. É uma equipe muito rápida, muito veloz, que explora muito bem os contra-ataques. E aí o São Paulo, que ultimamente não tem um bom retrospecto no Orto, não teve um bom retrospecto aí no Estádio da Independência contra a equipe do Atlético Mineiro. Vai ter muita dificuldade aí para poder jogar. Eu acredito que a torcida do Galo vai fazer como sempre. Eles sempre pressionam, eles estão muito próximos do gramado. É uma equipe que tem muito incentivo por parte da torcida do Galo. É uma equipe que vem tendo uma regularidade boa no Campeonato Brasileiro, com boas atuações, com bons resultados, encontram-se bem na tabela de classificação. Então, no meu ponto de vista, eu acho que o São Paulo vai ter uma certa dificuldade e o Atlético Mineiro não vai vender aí os três pontos com certa facilidade ao São Paulo Futebol Clube. Que ultimamente, nas últimas rodadas, vem apresentando um futebol apático, um futebol medíocre, um futebol vergonhoso, não demonstra nenhum tipo de raça, de vontade, de comprometimento com o time. E, infelizmente, o São Paulo só vem empatando nos últimos jogos e não marca gols. Então, acredito que, no meu ponto de vista, o São Paulo não vai ter um êxito nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Acredito que nem venha com os três pontos também na bagagem de Minas. Mais fácil a gente perder mesmo, ou até mesmo vir com o empate, do que conseguir vir com a vitória. Vocês também acham que o São Paulo não virá com os três pontos na bagagem de Minas? Ou vocês acreditam que o São Paulo possa demonstrar um bom futebol e ganhar do Atlético? E até conseguir três pontos para poder subir um pouco na tabela de classificação? Mas e a opinião de vocês? Deixe aí abaixo nos comentários para a gente poder discutir sobre esse assunto. Galera, ainda falando sobre a partida do São Paulo e o Atlético Mineiro, válida pela mão na rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo terá um desfalque confirmado. Everton, que foi substituído na partida contra o Havaí e sentiu aí uma lesão na coxa, foi diagnosticado que ele teve aí uma lesão de grau 2 no músculo adutor da coxa direita, e ele será desfalque confirmado para esta partida aí do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro no Orto, e possivelmente aí não terá nem previsão de retorno, né? Havendo aí a paralisação da Copa América, possa ser que ele tenha tempo para poder recuperar, tenha tempo para poder aí trabalhar no refis, trabalhar no departamento médico, mas realmente aí é um desfalque para esta partida, já foi confirmado, o Everton provavelmente nem viajou com o elenco para poder disputar essa partida dando uma rodada do Campeonato Brasileiro. Quem retornará à equipe, após aí ser liberado pela diretoria, pela comissão técnica para viajar à Itália, para resolver problemas particulares, é o Hernandes. O Hernandes que recentemente aí foi contratado pelo São Paulo Futebol Clube como status de nossa salvação, status de quem realmente tem o espírito, tem a vontade, tem a raça e a determinação do São Paulo Futebol Clube, infelizmente ainda não conseguiu se encaixar na equipe, ainda não conseguiu aí a sua titularidade e terá mais uma oportunidade na partida. Provavelmente será aí o titular na partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. Hernandes que não atuou na oitava rodada do Campeonato Brasileiro por motivos particulares, motivos familiares, viajou para a Itália para resolver situações com o seu filho, mas que já está liberado por parte da comissão técnica e provavelmente será o nosso titular na partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. Galera, uma provável escalação aí que eu fiz um levantamento para ver realmente quem poderá atuar aí pelo São Paulo seria Thiago Volpe, Igor Vinícius, Bruno Alves, Anderson Martins ou Valse, que voltou a treinar com a equipe e possa aí ser que venha entrar como time titular. Reinaldo, eu gostaria que fosse o Léo na lateral esquerda, porque o Reinaldo realmente não está apresentando uma boa cabeça para poder atuar aí nas partidas. No meio, Luan e Hudson, Hernandes mais avançado e no ataque, Pato, Toró e Vitor Bueno. Essa é a provável escalação do São Paulo Futebol Clube para a partida contra o Atlético Mineiro. O que vocês acham dessa provável escalação? Vocês teriam uma peça ou outra que vocês trocariam, assim como eu informei, tiraria o Reinaldo e colocaria aí o Léo para uma oportunidade de sequência para ver se realmente ele também tem condições de ser o lateral do São Paulo Futebol Clube? Deixe mais uma vez a sua opinião aí nos comentários abaixo que a gente pode discutir sobre esse assunto. Bom, galerinha, vou ficando por aqui, é isso aí. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a atenção de todos que estão acompanhando o nosso canal. A você que ainda não é inscrito, que assistiu o nosso vídeo, caso tenha gostado, por gentileza, peço aquela forcinha. Inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho para receber mais informações e mais vídeos que eu estiver postando com notícias do Tricolor aqui no nosso canal. Deixe aquele seu like, deixe sempre o seu comentário com uma crítica, uma sugestão ou até mesmo uma indicação de assunto para a gente poder conversar aqui e discutir opiniões. E não deixe nunca de compartilhar aos nossos amigos tricolores para que todos eles possam receber as informações que eu estiver mantendo aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês e mais uma vez eu vou dizer Vamos São Paulo, hein? É nóis!